Chegada à noite, é recomendado às pessoas fazerem um pouco de recolhimento retrospectivo, tentando observar e ver os momentos mais fortes que se passaram, de bem ou de mal, e tentar retirar de tais eventos dinâmicas positivas que possam sublimar, movimentar as energias que afluíram ou se retraíram. Tal retrospectiva, muito recomendada pelos pitagóricos, poderá demorar mais ou menos tempo, conforme o que aconteceu e o que nós sentimos. Está bem de ver que, deste modo, poderemos adormecer melhor, com menos bloqueios ou efervescências ou amolga delas na nossa alma e mente e aura, permitindo, então, que o sono adquira uma dimensão mais profunda e iniciática, pois, não estando o corpo físico com tantas tensões, nem a parte psíquica com tantos problemas e efervescências, ela torna-se mais apta a receber energias e vibrações dos níveis mais elevados, seja dela própria, seja do universo. A tradição iniciática antiga, nomeadamente grega, falava bastante dessa ideia que o sono era uma pequena morte pela qual nós poderíamos preparar-nos para morrer. Assim, Plutarco, no Deánima, dizia-nos, no livro 3, 5º, A morte consiste em uma pessoa exilar-se do corpo. O sono consiste em fugir, tal como o escravo foge do seu dono. Também na Conselhação, Apollon, nº 12, diz-nos, não foi sim uma inspiração divina, que falou aquele que disse que o sono é os pequenos mistérios da morte, pois o sono é verdadeiramente uma iniciação primeira da morte. A iniciação primeira da morte. Diariamente, quando morremos, estamos cheios, ou quando adormecemos, estamos a ser iniciados na morte. Por isso é que é muito negativo as pessoas terem que tomar comprimidos para adormecer. Vão perturbar, certamente, a sua passagem para os mundos subtis e esse é o grau de lucidez e de consciência que poderão vivenciar tais pontos. Mais vale uma pessoa sofrer durante algum tempo, não dormir durante algum tempo, até conseguir harmonizar essas partes psíquicas que estão perturbando-a, seja por carências, frustrações, tristezas, etc. Um bom trabalho perceber porque é que eu não consigo adormecer. Claro que, por vezes, há perturbações endocrinológicas graves que obstaculizam o desencadear do sono normal e que têm que ser tratadas de todas as formas. mas há uma necessidade maior de conseguirmos entrar num sono o mais conscientes e limpidos e mais aspirando a ligar-nos com os planos espirituais mais elevados. O sonho que pode surgir, então, nestes estados mais preparados de adormecer e, no fundo, nos desprendermos da vida e morrermos foram também vistos como bênçãos que descem dos planos espirituais e que fazem com que as pessoas possam ter intuições as tais visitações de musas ou dos iniciados. Havia mesmo quem dizia que musa, musa, significava também morrosa, iniciadora. Pois o ensinamento das musas é um dos próprios mistérios. E, através de algum tipo de música, ou de oração, ou de mantras, é-nos possível trabalhar as partes da alma mais desequilibradas e permitir, assim, que possamos ter a nossa alma aberta à famosa música das esferas. Mas, o que é a música das esferas é um grande mistério que todos procuram, de algum modo ou de outro, saber, todos os que se interessam pela espiritualidade, e pelas tradições antigas. Mas, há que relembrar que as musas ou os sentimentos sublimes e elevados, quando há um movimento de aspiração, de entusiasmo para o divino, para o elevado, é ele que permite encontrarmos as linhas de forças adequadas a que o nosso adormecer e essa nossa prática de orações e de sons seja capaz de aproximarmos, verdadeiramente, de uma abertura à flor da consciência, ao Humani Padme Hum, por exemplo, para falarmos de uma tradição em que se marca a abertura do cimo da cabeça às forças do Espírito e do Cosmos. Possamos, então, nós, nas nossas práticas, ainda sentados ou já deitados, antes de adormecer, cultivarmos esta abertura, primeiro sentados com aspiração e consumida de energia, e depois, preparando-nos para deixar o corpo e podermos comungar com os seres espirituais, com a realidade espiritual, e até recebermos alguma luz divina. Boas práticas, bons adormecimentos, bons sonhos, pois já vai longa a noite. Oum, tu és esta realidade espiritual. se, 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 oum.